Oiê fofuras e fofuros, tudo bom com vocês? Então, eu fiquei um dia sem postar, quase um mês, me desculpem mesmo, esse mês foi muito louco, tive muitos trabalhos, provas e também uma feira de ciências. Mas finalmente passou tudo isso e agora eu tenho muito tempo livre. E então, nesse vídeo maravilhoso, vou ler e responder as perguntinhas de vocês, que seria um vídeo especial de 10k. Tô tão feliz, muito obrigado mesmo gente. Mas enfim, sem enrolação, bora pras perguntas. Ah, e fica até o final do vídeo porque vai ter uma grande surpresa. Bora lá! Você já pensou em desistir do seu canal? Se sim, por quê? E o que te faz não desistir? Bom gente, teve uma vez, há muito tempo atrás, que eu postava vídeo, mas do nada eu fiquei um tempo, fiquei acho que uns 3 meses literalmente, sem postar nada. Porque eu tava bem assim, não sei se eu tava desanimada ou sem ideia de vídeo, não me lembro agora. Mas eu fiquei 3 meses sem postar nada. Eu voltei a postar vídeos, mas eu quase quis desistir porque eu não tava conseguindo muitas visualizações, mas com a ajuda da minha mãe, ela me ajudou bastante. E eu consegui recuperar meus inscritos, muitos outros inscritos. E é isso, eu nunca desisti do meu canal e nunca quero desistir, porque eu amo demais meu canal, eu adoro fazer vídeos, eu adoro ensinar coisas, ajudar as pessoas. E é isso. Bom, eu não sei qual skin você tá falando, mas se for do Poneiton, sim, eu fiz eu própria, eu mesma que fiz, não com meu estilo. Eu fiz assim, do nada, eu gostei bastante, então eu fiquei com ela, mas agora eu dei uma renovada nela, eu mudei um pouco as cores e tal, e agora ela tá bem diferente. E se for do Gacha Club, também fui eu que fiz, eu mesma. Quais fandoms você já esteve ou está? Ah, no momento eu não tô em nenhum. Qual inspiração você teve para fazer sua ou ser principal? Bom, se você tá falando da minha skin do Gacha Club, eu mesma que inventei. E se você tá falando do Poneiton, eu também, eu mesma inventei, mas eu fiz igual a do Gacha Club. Pode mostrar suas melhores skins do seu ponto de vista? Bom, se você tá falando do Poneiton, essas são as minhas melhores skins que eu tenho. Por que você gosta tanto de abelhas? Bom, gente, eu gosto de abelhas porque no meu próprio nome tem o significado de abelha, então por isso que eu gosto de abelha. Você pegou alguma inspiração de outra skin para fazer a sua? Não, não peguei inspiração de ninguém, eu mesma que fiz. O que te inspirou para começar o seu canal e os vídeos de Poneiton? Bom, eu nunca tive inspiração em ninguém. Quando eu comecei o meu canal e tal, eu só postava vídeo porque eu queria mostrar para todo mundo os meus vídeos. Porque antigamente os meus amigos e tal, eles não gostavam muito do jogo e tal, porque eles achavam muito infantil e tal. Mas aí eu comecei a postar no YouTube e agora eu tô assim. Eu tava mexendo no TikTok e eu achei um vídeo sobre esse jogo Poneiton. Eu achei muito legal e comecei a jogar o Poneiton e eu via que tinha muitas coisas legais, bastante coisa para explicar, muitas coisas para ensinar. Daí eu comecei a fazer vídeos ensinando coisas, tipo skins ou tirando dúvidas de alguns inscritos. E agora eu tô assim, fazendo bastante vídeos de Poneiton e ajudando muitas pessoas. Como você se sente depois de conseguir a conquista de 10k? Eu me sinto muito, muito feliz. Era meu sonho isso. Desde que eu comecei assim o canal, eu sempre quis ser reconhecida, muito reconhecida. Ter bastante inscritos, postar muitos vídeos e finalmente meu sonho foi realizado. Qual editor você usa para seus vídeos? É que seus vídeos são muito bem editados. Muito obrigado! Eu uso dois aplicativos, o CapCut e o KineMaster. O KineMaster. E o IbisPint. O IbisPint eu uso para editar minhas capas. O KineMaster eu uso mais quando é vídeos de gacha. Eu coloco os prints, arrumo tudo bonitinho, exporto o vídeo e coloco no CapCut. Porque até aí no CapCut eu uso os efeitos e outras coisas para editar mesmo. O que acha de fazer mais collabs com youtubers de Poneiton? Eu já fiz muitos vídeos com muitos youtubers também de Poneiton. Um exemplo seria o Senpai Reg, a Estela, a Xiao Yun e também a Doce Mel. Todas essas pessoas eu já participei em algum vídeo com elas ou elas participaram em algum vídeo comigo. E eu gosto muito porque é muito divertido eu conhecer outros youtubers de Poneiton. Pergunta aleatória. Como você consegue ser tão fofinha? Eu não sei. Como você deixa os seus pones lindos? Bom gente, desde quando eu comecei a jogar Poneiton, eu sim fazia skins bem... Eu vou ser bem sincera. Eu fazia skins muito feias, sem nada de detalhe, muito simples. Mas com o tempo, eu fui olhando outras skins, me inspirando, vendo outras skins no Pinterest. Eu recomendo muito vocês instalarem o aplicativo Pinterest, porque é nele que eu pesquiso várias fotos e outras coisas sobre o Poneiton. Mas fiquem tranquilos que eu vou trazer um vídeo de tutorial, dando dicas e ensinando a como fazer skins bonitas e também bases para seu Poneiton. Qual o save que você grava? Quando eu vou gravar um vídeo no Poneiton, eu sempre gravo no servidor que tiver bem pouca gente. Digamos, por exemplo, o servidor chinês, que sempre tem pouca gente, mas quando é um vídeo que eu quero gravar com inscritos, daí eu vou no servidor português. O porquê você começou a fazer MLP? Eu já respondi essa pergunta. Eu comecei a fazer vídeos de Poneiton porque eu achei um jogo bem legal e vi que tinha muitas coisas para ensinar e explicar melhor. O que te motivou para criar o canal? Bom, eu também já falei, eu sempre quis ser reconhecida, ter bastante inscritos, conhecer pessoas, outros youtubers e ensinar muitas coisas para todo mundo. Porque eu adoro ensinar coisas. Qual sua inspiração? Ninguém. Eu não inspirei ninguém. Debbie, você já pensou em fazer uma live de Roblox? Sim, eu quero muito fazer lives jogando outros jogos com vocês. Por exemplo, Roblox e também outros jogos. Não só o Poneiton. Qual foi seu primeiro jogo? Primeiro jogo que eu joguei aqui no YouTube? Que eu não entendi a pergunta. Mas se for no YouTube, foi o Gacha Club. Eu comecei... Não, não, não. Foi o Avakin Live. Quando eu comecei meu canal, eu comecei primeiro a postar vídeos de Avakin Live. Depois eu fui para a Gacha Club. E agora eu estou de Poneiton. Qual sua comida favorita? Eu adoro pão esmiado com Nutella. Qual o seu servidor favorito do Poneiton? Eu gosto do servidor português, né? Porque tem gente BR. Eu posso conversar com meus inscritos e outras pessoas. Qual sua área preferida no Poneiton? Bom, eu gosto bastante de ficar na área BR. E na cidade do Poneiton, que seria aquelas barraquinhas que vendem frutas, legumes, também outras coisas. A floricultura. É bem por aí. Quantos anos você tem? Não sei se você pode falar, mas ok. Bom, gente. Eu tenho 17 anos. Eu já falei isso muitas e muitas vezes. Eu tenho 17 anos e nesse mês... Quer dizer... Não, é. No mês de julho agora, eu vou fazer 18. Como você começou a querer ter um canal? Eu já falei... Eu já respondi essa pergunta. Qual sua inspiração tanto nos desenhos quanto nos jogos? Nos jogos eu já falei, eu não tive inspiração nenhuma para fazer os vídeos. E nos desenhos eu pego inspiração no Pinterest. Você faz por um de seus desenhos? E você usa o dedo para desenhar? Bom, eu uso o Ibspint para desenhar meus desenhos. E eu uso meu dedo. Mas às vezes eu uso uma... Uma meio que uma caneta assim mesmo de desenhar na tela. Você já pensou em desistir do seu canal? Já respondi essa pergunta. Como você fez sua OC? Bom, se for no Caixa Clube, eu já também respondi. Eu fiz assim do nada. Eu estava bem inspirada. Daí eu comecei a fazer. Eu achei muito lindo. E quis ter ela como a skin principal. Por que você gosta tanto de abelhas? Já respondi essa pergunta. Como aprendeu a desenhar? É complicado responder essa pergunta. Mas eu aprendi a desenhar vendo bastante vídeos do YouTube. Aprendendo como desenhar cada coisa. E etc. Mas mesmo assim, eu não desenho muito bem. Mas quando eu estou inspirada ou com muita vontade de desenhar. Daí meus desenhos ficam bem bonitos. Quantos anos você tem? Eu já respondi. Tenho 17. Como você se sente tendo um canal no YouTube? Hum, normal. Bom, é. Eu me sinto sim bem, tipo, importante, né? Tendo um canal. Porque, né? Qual o seu maior sonho? Por enquanto, eu não tenho nenhum sonho. Mas o meu sonho é ser veterinária. Gostaria de ter eu como parceira ou amiga? Aro. Qual o seu anime favorito? Meu anime favorito é Demon Slayer. Grava um vídeo jogando um Koblox? Sim, eu posso gravar sim. E se vocês quiserem, eu também posso ensinar alguma coisa no jogo. Ensinando algum tutorial. Qualquer coisa. Só mandarem aí nos comentários. Manda salve. Um salve para o Vegszzz. É verdade que quem não deixar like e se inscrever fica calvo? Sim, é verdade. Se você não se inscrever ou deixar o like, amanhã você estará calvo. Ou calva. Namora. Gosta de alguém? Não e não. Nescau ou Todd? Aí você complica, né? Uma coisa favorita. Uma coisa favorita? Não sei. É biscoito ou bolacha? Gente, para mim isso aqui é bolacha. E isso aqui é biscoito. E é isso, gente. Essas foram as perguntinhas. Tomara que vocês tenham gostado. Com certeza eu vou fazer parte 2 ou outros vídeos também respondendo algumas perguntas. Qualquer pergunta que vocês perguntarem. Agora chegou a grande surpresa. Finalmente. Eu vou mostrar o meu quarto. Isso mesmo. No especial de 10 mil inscritos, eu não disse, mas quando eu estava com 8 ou 9 mil inscritos, teve uma vez que eu falei que quando eu batesse 10 mil inscritos, eu iria fazer um especial te mostrando o meu quarto, te mostrando onde eu gravo meus vídeos, digamos, meu estúdio. Então, finalmente, esse dia chegou. Esse é o meu quarto. É isso, gente. Então, gente. Esse é meu quarto. Desculpa, gente. Eu não sei como explicar. Aqui é a minha cama. Nem um pouco tanto rosa. Aqui é o meu cabide. Meu cabide. É, meu cabide. Coloca a coisa. Eu penduro roupa aqui, às vezes. Aqui é uma bolsa ali minha. Aqui é minhas coisas. Digamos que é o cenário aqui, né? Eu já vou mostrar ali. Calma, calma. Aqui é o meu cenário com as minhas coisas. Um unicórnio. Olha, gente, que fofinho. Abelhinhas, gente. Olha, que amorzinho. Tem uma, duas, três, quatro. E a abelha rainha. Gente, eu estava pensando em essa abelha aqui maiorzinha ser a mascote do canal. Mas eu não sei o nome para dar para ela. Tadinha. Eu não sei que nome dá para ela. Por enquanto, talvez seria Dora. Eu achei o nome tão fofinho, Dora. Mas eu queria saber se vocês poderiam dar outras ideias de nome para ela. É uma menina. Ela seria a nossa mascote do canal. Uma abelhinha. Opa. Bom, aqui eu tenho uma foto da Sakura. Um dos meus gibis da turma da Mônica Jovem. Um mangá. O vida é mulher. Meu primeiro mangá. E é isso. Não tem muita coisa aqui. Muita coisa tipo, uau. Nossa, que incrível. Mas isso aqui sim é incrível. Olha que lindo, gente. A minha placa de 10 mil inscritos. Opa. Meu dedo apareceu. Foi meus pais que deram. Olha que lindo, gente. Para ficar bem bonito, né? Para ficar bem bonito. Para ficar bem bonito. Meus pais me deram um dia já de aniversário adiantado. Uma webcam. Então, se preparem que logo, logo em breve vou começar a fazer lives aparecendo no meu rosto. Mas não vai ser sempre, né? Bom, aqui não tem muita coisa. Lá embaixo está cheio de bagunça. Nem vou mostrar. Aqui tem umas figurinhas minhas. Quando eu bati 5 mil inscritos. Aqui tem bagunça. Aqui é meu fone. Eita, está preso ali. Esse aqui é o meu fone que eu uso para falar com vocês nas lives. Meu mouse. Nossa, que legal, velho. Aqui em cima é só bagunça. Se vocês quiserem, eu posso mostrar um vídeo mais completinho mostrando tudo do meu quarto. E aqui é meu teclado. Olha que lindo, gente. Meu teclado. Não, ele não coisa as cores quando eu clico. Mas é muito bonito. Dá para tirar e colocar. Não dá para mudar. Mas mesmo assim é muito bonito. E aqui é meu computador. Já mostrei. Enfim, gente. Ah, aqui também tem algumas coisinhas. Eu estou ainda arrumando porque... Ah, eu também ganhei esse guarda-roupa de aniversário. Daí eu mudei aqui também um pouco. Daí eu estou ainda mudando umas coisas aqui. Colando. Aqui tem a família da Ania. A Ania. A Ania. E é isso, gente. E é isso. Olha que lindo, gente. Então, quando eu fazer as lives mostrando o meu rosto, vai aparecer esse cenário aqui. Talvez apareça assim cortado a placa. Mas isso aqui vai aparecer. Peguei meus vídeos. Então, é isso, gente. Esse é meu quarto. Aqui entra para a sacada. Mas eu não vou mostrar, senão vocês podem vir atrás de mim. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like. Porque agora eu vou postar muitos vídeos. Eu vou aproveitar essas férias para postar um montão de vídeo. Então, é isso. Ah, e coloquem nos comentários que nome a gente pode dar para dar para a nossa mascote do canal. Acho que eu vou deixá-la aqui comigo. Daí assim, ó, gente. Eu vou deixá-la aqui. Aqui vai ser o cantinho dela. Eu tenho mais abelhas para recortar. Tem um enxame de abelhas no meu quarto. Meu Deus. Então, é isso, gente. Bye, bye. Bye.